Olá irmãos, bom dia, paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves Estamos iniciando mais uma oração do dia aqui no nosso canal Maná do Céu Todos os dias às seis horas da manhã Nós estamos aqui nesta grande missão Que é clamar ao Senhor em prol da tua vida Para que Deus venha abençoar você, a sua casa Para que Deus venha abençoar toda a sua família, o seu dia E que Deus venha derramar as tuas bênçãos sobre o teu trabalho E tudo aquilo que você for fazer, você venha ser abençoado através da oração que fazemos aqui Este momento importante é onde temos um devocional para falar com o Senhor Eu tenho uma palavra da parte dos céus para a tua vida Você quer ouvir, quer receber, quer ser alimentado nesta manhã pela palavra de Deus Eu quero convidar você a deixar o seu like Em seguida colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração Você também que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para que você possa receber todos os dias orações como essa Palavras como essa Para que Deus venha abençoar a tua vida Todos os dias nós estamos aqui às seis horas da manhã Às três horas da tarde E também às dezoito horas Sempre orando pela tua vida em um propósito especial Nesse nós estamos aqui na oração do dia E eu quero convidar você a estar comigo até o final Porque eu quero orar por você E você vai receber a sua bênção Vamos lá A palavra que Deus tem diretamente dos céus para a tua vida Se encontra em João capítulo 21 Diz assim a palavra do Senhor Mais tarde Jesus tornou a aparecer aos discípulos junto a Tiberiades E eis como tudo se passou Estava lá um grupo formado por Simão Pedro Tomé o gêmeo né Natanael de Caná da Galileia E os filhos de Zebedeu e os outros discípulos Simão Pedro disse Eu vou a pesca Também nós responderam Todos assim fizeram Mas nada apanharam toda noite Olha aqui a palavra dizendo Estavam na praia E decidiram ir pescar Mas não pegaram nada No 4 Ao romper o dia Voltando sem apanhar nada Avistaram um homem de pé na praia Mas os discípulos não conseguiam ver quem seria Amigos apanharam algum peixe? Perguntou aquele homem E eles disseram não Então ele disse Lancem a rede do lado direito do barco E apanharão bastante Assim foi E nem sequer conseguiam puxar a rede Devido ao peso de peixe Pela sua abundância Então É só até aqui irmão É o suficiente Olha o que a palavra está nos dizendo A palavra está nos mostrando que Quando Eles decidiram ir Para pescar Sair do lugar onde estavam Tentaram pegar peixe A noite inteira Mas nada pegaram Mas quando eles voltam A palavra diz então aqui que No versículo 10 Jesus vai dizer assim Tragam-me do peixe que acabaram de apanhar Porque a palavra diz que Quando eles lançam as redes Eles pegaram muitos peixes Do lado onde Jesus havia ordenado E Jesus vai dizer assim Então Tragam-me o peixe que acabaram de apanhar Disse-lhe Jesus Simão Pedro foi e puxou a rede para a terra E pela sua contagem E pela sua contagem havia 153 peixes grandes Sem que contudo a rede não tivesse rompido Aí no versículo 2 Jesus vai dizer Agora venham comer E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe Se era realmente ele o Senhor Pois no fundo sabíamos que era assim Jesus então começou a servir Por que Jesus começou a servir? Porque a palavra está dizendo assim Que então aqueles discípulos que Jesus amava Disse Pedro é o Senhor E ao ver isto Simão Pedro vestiu a roupa que tinha despido E saltou para dentro da água Os outros discípulos continuaram no barco E puxaram a rede até a praia A cerca de 100 metros de distância Mas olha só que lindo aqui no versículo 9 E quando lá chegaram Viram uma fogueira com peixe em cima Também havia pão Sabe qual é o real sentido desta mensagem nesta manhã? É que aquilo que os discípulos haviam saído para buscar tão longe Eles já tinham perto deles Porque o que os discípulos iam buscar era um peixe Mas quando retornaram Jesus estava ali Assando um peixe Esperando ele chegar Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você? É que muitas das vezes nós queremos buscar algo Que está tão longe Quando na verdade nós não precisamos sair de perto de Jesus Porque perto dele nós temos aquilo que precisamos Os discípulos foram para buscar peixe E não conseguiram Mas quando voltaram viram Jesus Assando o peixe O Senhor está dizendo que aquilo que você precisa Aquilo que você busca está com ele Não precisa ir para longe Não precisa se distanciar Basta crer e ter fé Que o Senhor vai alcançar a tua vida Eu não sei o que você precisa nesta manhã Eu não sei o que você veio buscar aqui Em oração Mas eu tenho certeza que aquilo que você precisa Jesus tem E Jesus está oferecendo a você Aquilo que você precisa Porque o que os discípulos tentaram buscar E não conseguiram Jesus estava oferecendo Não só o peixe que foram buscar Mas também tinha pão Ou seja O que você precisa Jesus tem de sobra E tem muito além ainda do que você necessita Jesus tem bênção para a tua vida nesta manhã Jesus tem bênção para a tua casa Jesus tem bênção para a tua família E eu quero orar por você Eu quero convidar você a fechar os seus olhos Porque diante desta palavra poderosa O Senhor vai liberar uma bênção tão grande para você Porque aquilo que você tem tentado buscar em outros lugares Você vai encontrar aqui com Jesus Porque Jesus tem refrigério para a tua alma Tem paz para o teu coração Tem bênçãos recalcadas Sacudidas e transbordantes para a tua vida Feche os seus olhos aí onde você está Eu quero orar por você agora Querido e amado Deus Pai, obrigado por mais essa oportunidade Que o Senhor está nos dando nesta manhã De estar com o Senhor Que o Senhor venha abençoar a cada vida E assim como a tua palavra nos ensinou Nesta manhã através dessa passagem tão conhecida Nós não precisamos ir para longe Nós não precisamos buscar em outros lugares Aquilo que o Senhor pode nos entregar Nós não precisamos sair da tua presença Jesus Para que nós possamos receber a nossa bênção Não, o Senhor é um Deus fiel O Senhor é um Deus maravilhoso O Senhor é um Deus poderoso E tanto que o Senhor trouxe aqui a esta oração Pessoas que precisam de uma bênção Por isso a Deus eu peço Alcança a cada vida nesta manhã Senhor meu Deus Abençoa a vida deste servo Desta tua serva Senhor Que o Senhor venha entregar a vitória Eu não sei o que eles têm pedido em oração Aqui nos comentários neste momento Mas o Senhor conhece Entra Senhor com providência nesta causa Entra Senhor com providência nesta situação Muda este cenário a Deus E que de repente uma noite em que não tem nada Nenhum peixe Pai Que só foi fracasso, frustração Que o Senhor possa trazer um dia de vitória e bênção E conquista para os teus servos Abençoa o nosso dia Nos dê um dia de paz, de bênção e tranquilidade Na tua presença Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar Venha nos proteger Venha nos guiar Senhor E que assim como aqueles discípulos Pai Possam ter Essas pessoas possam também ter uma surpresa Ter uma bênção Reservada neste dia de hoje Acampa anjos em nossa volta E nos proteja de todo mal E nos garanta vitória Deus abençoa cada um agora E entrega a bênção conforme a fé E a necessidade do teu servo Senhor E nos dê um dia de bênção e de vitória É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus é fiel Deus é maravilhoso Que Deus vos abençoe E que de uma maneira especial O Senhor possa ter tocado você E eu não sei o que você veio buscar Mas entenda Jesus já estava te esperando Assim como estava esperando os discípulos Para te entregar a vitória Você crê meu irmão Nesta palavra Você toma posse Então digite Eu tomo posse da minha bênção Digita aí com fé Profetiza na tua vida E eu tomo posse da minha bênção Que Deus vos abençoe Irmão Se você ainda não deixou o seu like Neste vídeo Deixe o seu like Ative o sininho das notificações Se ainda não é inscrito Se inscreva Compartilhe com alguém esta oração Porque eu tenho certeza que Você vai ser um instrumento Nas mãos do Senhor Para abençoar alguém Através desse vídeo Deus vos abençoe Um forte abraço E a paz do Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto